Colocou fogo um carro em Conceição da Aparecida. Tomara que o carro seja dele, né? Isso aí é uma vitrine, olha aqui, uma estufa ali, velho, que ali é uma estufa. Vamos ver, cadê o Sander Kelsen, tá comigo? Ah, colocou fogo no carro aí, Sander! Pois é, Ademir Santos, não só no carro lá em Conceição da Aparecida, mas o fato foi o seguinte, segundo informou a polícia militar, nessa manhã de quarta-feira, o homem entrou em surto psicológico lá na cidade, ele atiou o carro que estava dentro dessa oficina mecânica e logo após, Ademir, ele saiu para a rua, foi em um bar e ainda danificou esta estufa que a gente vê aí nas imagens. Ainda de acordo com informações da polícia militar, esse homem, ele conseguiu ainda agredir uma pessoa que passava pelo local e tentava conter esse homem que estava em surto. Ele jogou, Ademir, um pedaço de madeira na cabeça dessa vítima. Ela foi socorrida, levada para o hospital, a polícia militar foi acionada e acabou, esse homem acabou sendo detido lá na cidade. Ele foi levado então para a polícia e onde deve passar também pelo atendimento psicológico. Agora, Ademir, mais um prejuízo para o dono deste carro que estava dentro dessa oficina mecânica, Ademir. Imagina só, você leva o carro porque você está precisando para arrumar. De repente, puseram fogo no seu carro e o cara está malucão. Foi lá, quebrou aí também essa estufa aí que ali dá umas coxinhas chicas naquilo que é a estufa.